Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 isso é bom hein matei geral que isso caralho matei a galera só faltava o san só faltou o san no kill no kill no kill no kill no oh san talvez eu tenha me matado caraca meu boneco realmente é medonho o bichinho é pitoresco bichinho é pitoresco cara meu desodorante é cabuta pitoresca do caralho pitoresca puta que o pariu pitoresca pitoresca você poderia utilizar as palavras arisco morfético agora pitoresca morfético morfético é muito bom morfético 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 de recluso esquisito eu to na praia cansado chama de cansa cansado eu gosto do que o cão o cão quem quiser o cão pra mim também o bruno bruno oi o cão o cão o cão é o cão o cão o cão o cão o cão o cão Eu gostei de Morfético, mas achei incrível. Morfético não é bacana? Cara, é bacana pra caralho. Olha, cara, teve um cara aqui... Então, a gente falou o negócio do Morfético, aí vieram os... Foda-se aqui falar que Morfético, tá? Vem... Ó a origem do Morfético. Vem do Morpheus, que é o deus do sono grego, entendeu? E... Cansado, exato. Caralho, é um cansado. Gostei mais ainda de Morfético, então... Caralho, eu não sou de Morfético. Hoje em dia, qualquer graça manda alguém tomar no cu. Chama de cansado Morfético. Agora veio outro que falou que Morfético tem a ver com lepra. A doença era Morféia. Ih, aí já não gostei. Doença, quem da Elisabeth? É pesado, hein, caralho. É pesado, mano. Agora eu não sei. Eu não esperava isso, não. Eu prefiro outra versão. Ver com os Power Rangers, na hora de morfar, entendeu? Também parece. Né? É, porque você tá chegando o cara de uma pessoa que assiste essas coisas. Tipo... Aí todo mundo deita e dorme, tá ligado? É plausível, tô autorizando. É... Calma a boca que você... Caralho, seu... Ai, morreu todo mundo já, eu tô com medo! Ô, Cris, eu te falei que eu sonhei que nós tínhamos um podcast. Ah, podcast? Ah, não. Tinha que ser... Tinha que fazer um podcast, né? Tinha que ser no Dailymotion. Tinha que ser no Dailymotion. Faz o careca-cash aí, velho, na moral. Entendeu? Tinha que ser no Dailymotion. Só o Dailymotion aceitou o nosso podcast. Twitch não aceitou, YouTube não aceitou. Até porque não cabe mais no YouTube, né? Nem o X-Video aceitou nós. Poxa! Tinha que ser no Dailymotion. Olha, eu tô com medo, hein. Olha, eu tô com medo. Ah, não! Sabia? Meu medo era justificado. Meu medo era justificado. Será? É um arnex, cara. Certeza. Eu? Caralho, velho. O meu jogo cagou. Não recomenda não, mané. Eu tô com medo. Você conseguiu, cara? Por que você apareceu atrás de mim do nada? O cara até me... Eu tô... Oh, rapaziada. Mas essas tá valendo? Não, né? Porque a gente tá de sacanagem aqui. Tá valendo agora. Eu dropei sniper silenciosa aqui. Não consigo pegar. Finalizaram a sacanagem. Doctor... Assassinaram o camarão? Duas vezes em seguida. Pô, eu tenho uma alergia fudida, camarão. Sério? Sério? Aham. E sai um monte de bolota, cara. Caraca! É, velho. Vira um alien? E é da minha mãe. Minha mãe também tem essa porra. Vira um alien mesmo. É. Verdade. Então eu não posso. Oh, me afoguei aqui. Ah, não. Doctor se afogou. Fui tomar uma água. Foi batizada pelo mar. Combinando. Foi os arquitetos, né? Os arquitetos. Fui tomar uma água em off aqui. É o Cloud One? Onde que que eu tô aqui? De... Mechilhãozinho. Troca esse skin, gente. Popão, popão. Caralho. Que coisa linda. Meu dava, meu dava. Ele jogou... Eu vi, velho. Eu vi essa porra. Pode matar? Meu dava, Bruno. Meu dava, meu dava. Caralho, eu consegui. Mas peraí, eu acertei o pombo dessa vez. Acertou, acertou, matou. Cara, o pombo tá saindo esquisito, cara. O pombo tá saindo esquisito. Consegui, eu consegui entrar. Eu adentrei aí. Ele, ó. O pirulitão com... Galera, eles nerfaram o pombo, hein. Mas foi um nerf bom. Não foi que nem do Orzoni, não. Ó, presta atenção aí pra ninguém se afogar e vamo jogar. Isso. Bora. Esse é o Oddy. Só os Oddy, verdadeiro. Vamo? 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 Vamo jogar outro GameCounter. Cara, nessa época, ele pegava pra gente nenhum ainda, cara. Esse é o Oddy, véi. Esse é o Oddy, véi. Pronto, cara. Já apliquei, já apliquei. Até cuspei no meu monitor, peraí. Bruno Oscar, ele dá play. Ainda tá de terror, Bruno Oscar. Isso aí é idade, hein, Crot? Vai peidar e caga, tá ligado? O bagulho é meio zoado. Fala de André, tem que dar play. O Cavalho tá ligado e peida, tá ligado? Tô usando fralda, porra. Aplica aí, família Palmeiras. O Cavalho tá jogando o Osdilo Gamer. Ô, Bruno Oscar, você tá... Muda aí, muda aí a skin. O que foi, Oddy? Muda a skin, você não tá com a skin certa. Eu tô com o Popal, não? Não. Peraí, caralho. Alguém falou Asilo Gamer. Eu falei, tio. Asilo Gamer. Aí é de f***. Desculpa, Cavaco. Peraí, imagina o Asilo Gamer. Mas eu gostei, eu gostei. As cadeiras de Roda Gamer. Asilo Game, Asilo Game. O Cavaco, ele vai vir, mano. O Cavaco, ele vai vir, mano. O pessoal chega, o Cavaco, você vai pro Asilo Gamer. Aí chega a cadeira de Roda Gamer. É, a cadeira de Roda Gamer. Ô, Dx, faz a cadeira de Roda Gamer aí pra mim. Ô, mas até que não é uma ideia a cadeira de Roda Gamer, hein, velho. Já pensou? Aí, ó. Empresas. Mas peraí, devagarbundo, velho. Era com Roda Gamer. O que é isso, Cavaco? Ah, o Cavaco. Ah, não. Acho que o Gamer tá escrito. Que que? Que que? Eu tô doido aqui. Que que eu fico, Zero? Porra. Que que foi, Bruno? Que que é isso? Que é isso? Sou terrorista de merda. É o boneco dele! Ô, o Zero tá louco! O Zero tá louco! É o Zero? Eu matei ele. Ele tava atirando ali, que nem um louco. Ó, o Bruno, aos que eu matei, ele era terrorista. O Zero era inocente. Aí, ó! Mas cê tava atirando ali. Ô, Zero! Ai, cara, eu tô vivo. Eu acabei de matar o terrorista ali, Croiss. Matou o cara ali. Cavaco, Jonas. Calma. Boneco do mal, amaldiçoado. O boneco tá louco também. Satanás! Ih, passou a doença pro... 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 Docto? Ele tá se espalhando, Cadê. Ele ficou se metendo sozinho, mano. Com medo. Opa, alguém fez assim, ó. É o Docto! O que que tá acontecendo, o Docto? O Docto tá doente? O Docto tá doente. Tá passando mal. Fazer um movimento estranho ali. Ali! O Docto tá precisando do Valdemar. Não pode falar, né? Não pode falar, infelizmente. Do Valdemar. Quando é que acaba isso aqui? Tem 15 dias, será? É quando termina. Tomar a vacina aí, ó. Depende, né, Docto? Você tá usando máscara. Você tem que tomar... Eita! Crack! Diz que dá não levantar o capacete. Tem que sair de clima aí, velho. Tô usando um capacete de astronauta. Cloroconha! Tem que tomar... Olha que máscara. Cloroconha! Cloroconha? Caralho! Quem adianta cloroconha? Peraí, cloroconha? Peraí, cloroconha é por falta. Peraí, cloroconha é por falta. Peraí, cloroconha é por falta. Entendi. Entendi. O Monarque aqui vai dar cloroconha. Oxente, na minha frente acabaram de matar o cara aqui. Quem morreu? O Monarque imitando a mincssla. Ou 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 ou? Descora clorocono, moça. Declara caçar a da cavaco. Caçar a da cavaco por que, ai? Cazzar da cavaco, por que corre? Não, senhor. Eu vi uma pessoa morrer de sniper na minha frente. Quem é o detetive? Quem é o detetive? Ah, então tem que matar o cavaco. Cê tá vivo ainda ou? Cara, não sou eu, velho Mas matei, matei Ele tava com a sniper, que porra é essa? Ele era inocente A resposta é... Galera, ele era inocente Mas a gente tava com a sniper, tá? Você está certo, Wilson? Eu não consigo fazer nada com esse boneco doido Ainda tá doente aí? Ainda tá doente O que tem que tomar é paracetamol, tá ligado? Paracetamol? Paracetamol O boneco do doido tá mal O Popal tá morto O Popal era traidor, tá? Entendi Agora eu entendi Vagabundo Cara de pau Mas que detetive puta mole esse aí Não é, cara É o time que fica no alto do pé Puta merda Olha lá Caralho, morreu! Caiu no céu! Quem me desce e morre O animal O que o cara falaram de eu tava e morreu? Caralho 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 Ele foi tentar ele ver Pobre e ele se matou Ela tá metendo louco Eu quero saber Cadê o Bruno Gameplay? Tá mudo aí? Pariu, eu não queria isso O Bruno Gameplay morreu? Caio? O que que tá faltando? Não, não é preciso Não só tem Eu vi Se não tinha acabado O que que tá acontecendo aqui? Olha, David Jones não sei O sério O final do show do milhão aí Não, o cara se joga do prédio Agora que eu morro Ficou piado, meu Aê! Porra, David Jones, porra, cara Porra! Porra, mano Porra, mano